Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e eu não sei se você lembra, mas semana passada o BolaVip trouxe uma informação e o torcedores.com também de que o Everton Filipe, o meio campista do esporte ele tinha recebido duas propostas, uma proposta para o time da Áustria e uma proposta para jogar nos eminados árabes, então saiu essa informação aí e o jogador ali não se pronunciou sobre nada, sobre isso só que ontem ele soltou uma informação no Instagram dele falando se realmente iria sair para o esporte ou não ele soltou sem querer, teoricamente soltou sem querer e um site também da Áustria trouxe uma informação confirmando se de fato esse time da Áustria tinha interesse na contratação do Everton Filipe ou não então fica até o final do vídeo que eu vou falar para você o que o Everton Filipe falou nessa live no Instagram dele e vou estar falando também o que esse site falou e a gente vai saber se é verdade ou não já adianto para você que tem contradições nessa informação, só quero pedir para você o seguinte não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixe seu like, dá essa moral para o canal que aqui é conteúdo todo dia, é pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, tudo do esporte então para você ficar por dentro de tudo, clica no botão de inscrever e outra coisa cara eu quero apresentar a vocês aqui a nova parceira aqui do nosso canal, do canal do Luna que é a Bet7K, a Bet7K ela é uma empresa de apostas esportivas que ela está crescendo demais no Brasil ela já é a maior empresa de apostas esportivas no Brasil, é uma empresa 100% brasileira é uma empresa nossa aqui do nosso país e ela já está chegando com os dois pés na cara porque o que acontece, você que está aí vai fazer o seu cadastro, você pode fazer PIX até de R$1,00 para fazer a aposta e outra coisa, eu vou dobrar o que você investir até R$1.200,00 se você colocar R$100,00 eu vou dobrar para R$200,00 se você colocar R$300,00 eu vou dobrar para você aí, para mais R$300,00 então eu vou dobrar para você as apostas até R$1.200,00 se você colocar R$1.200,00 você vai ter mais R$1.200,00 de bônus então não perde tempo, o link já está aqui na descrição você faz o teu cadastro lá e você já pode fazer o teu depósito para fazer as tuas apostas esportivas então Bet7K, seja muito bem-vinda, é a nova parceira aqui do canal do Luna Bora lá cara, que essa notícia como eu falei saiu semana passada de que o Everton Felipe tinha teoricamente duas propostas uma proposta de um time da Áustria e uma proposta do time dos eliminados árabes e ontem o Everton Felipe no seu Instagram, ele fez ali uma live ali falando que ia ajudar muito bacana inclusive a atitude dele falando que ele abriu um Pix lá para arrecadar dinheiro para ajudar as pessoas e o valor que arrecadasse ele ia dobrar esse valor para ajudar as pessoas muito louvável a atitude do Everton Felipe só que no meio dessa live ele falou alguma coisa do tipo eu estou indo para a Austrália, enquanto eu não fui para a Áustria enquanto eu não fui para a Áustria ainda, a gente pode fazer isso aqui então cara, ele deu uma soltada lá sem querer falando sobre isso infelizmente não tem vídeo, mas muita gente assistiu dessa live sabe do que eu estou falando lá no Instagram do Everton Felipe é Everton Felipe 97 que é o Instagram dele lá então ele soltou isso e deu um rebulice danado só que hoje pela manhã o repórter Anderson Batista do canal Anderson Batista, inclusive aconselho vocês a se inscreverem lá é um excelente canal de muita qualidade ele trouxe a informação de um site da Áustria falando sobre esse boato, eles colocaram assim mesmo boato de que o Everton Felipe seria contratado pelo time lá da Áustria eles falaram que é muito improvável, por quê? porque esse time já tem alguns jogadores dessa posição está na décima colocação lá do campeonato austríaco e que também tem outros jogadores na frente ou seja, tem outros jogadores ali que vão contratar que esse time vai contratar então seria muito improvável que o Everton Felipe fosse para esse time nessa entrevista, também vou deixar um link na descrição para você ver aqui com calma também eles falaram um pouco do Everton Felipe que é um jogador driblador mas aí que falta muita assistência para ele e muitos gols ou seja, é um jogador que realmente não faz muitos gols e não dá muitas assistências então basicamente ali ele fala que é um boato que é improvável e que o Everton Felipe não vai para a Áustria isso não sou eu que estou falando é o site, que eu vou deixar um link na descrição para você ver aqui que está falando exatamente isso sobre o Everton Felipe o que é que eu acho, tá? eu vou falar aqui duas coisas que podem estar acontecendo pode ser uma jogada do empresário para renovar contrato de dois anos com o Sport lembrando que o Sport fez uma proposta com contrato de um ano e o Everton Felipe só quer um contrato de dois anos e realmente pode ser uma proposta que nem esse site conseguiu lá captar essa informação pode estar acontecendo uma negociação também e com relação ao time da Arábia, também não tem nenhuma informação ainda então pode estar rolando uma negociação também com esse time da Arábia o que é que eu acho, eu repito aqui o que eu falei semana passada se for para renovar com o Everton Felipe por dois anos para mim eu não renovaria um ano ainda dá para renovar, mas dois anos eu não renovaria para mim é um jogador que tem intensidade, muita velocidade mas ajuda muito pouco na finalização e ajuda muito pouco também em gols ele faz pouquíssimos gols e ele faz pouquíssimas assistências também então é um jogador que não ajuda tanto assim para você fazer um contrato longo já fizeram com o Kaique uma bobagem de dois anos vai fazer com o Everton Felipe também? eu não faria mas eu quero ver a tua opinião aí dentre todos esses fatos aqui você acha que de fato o Everton Felipe está saindo do Sport ou não, ou é uma jogada do empresário ali para tentar, e o que é normal o que é normal no mercado isso sempre acontece, uma jogadinha ali para tentar forçar uma renovação deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês e é claro, assim que tiver qualquer outra informação eu paro tudo e trago tudo como sempre aqui na íntegra para vocês, tá bom? um abração para todo mundo, até a próxima tchau, tchau